Olá gente, mais uma vez estamos aqui com Nutritime na cobertura do Gandepão. Você que não pôde vir, fique tranquila, a gente vai levar todas as novidades para você. Eu trago para você agora uma sala interessante que a gente assistiu com o Dr. Wischmeier. E o tema era, terapia nutricional no doente crítico, o futuro chegou. Ele começou posicionando a gente sobre alguns dados interessantes que a literatura tem trazido. E ele perguntou, nós estamos entregando sobreviventes ou vítimas? A gente precisa pensar nisso. Será que a alta da UTI é uma vitória empírica? O que ele quis dizer com isso? Que às vezes a gente vence a Sara, vence a doença de base, mas a gente entrega realmente uma vítima para a sociedade. Isso é uma vitória? A gente pode repensar isso? Ele fala que metade dos nossos pacientes morrem até um ano após a alta da UTI. Isso é reversível? O desafio para eles é que eles vão ter que reaprender a deglutir, reaprender a andar. Isso é bastante difícil para o paciente quando sai da UTI, a depender do tratamento que ele teve intra-UTI. Em média, o paciente leva até um ano para poder voltar às suas atividades prévia, plenamente, como ele fazia antes da UTI. E que os pacientes perdem até um quilo de massa magra por dia na UTI. Onde é que a gente entra nesse cenário? O que é que a gente pode fazer? Quais são os itens que a gente pode mexer nesse cenário para poder mudar esse histórico? Primeiro, nutrição. Segundo, reabilitação. E terceiro, atividade física. Foi o que ele trouxe para a gente. E o que interessa para a gente aqui é a nutrição. Como é que a nutrição pode ajudar, por exemplo, nesse paciente a vencer essa resistência anabólica que é característica do nosso paciente na UTI. Primeiro lugar, a gente tem que fazer uma nutrição personalizada, individualizada. Essa é uma tecla que a gente já vem batendo em todos os congressos, em todas as publicações. A gente tem que personalizar a nossa nutrição. E segundo, é a proteína. A proteína realmente é o nutriente mais importante dentro da UTI, porque ela vai ajudar o paciente a vencer essa resistência anabólica. Sem a proteína, isso não vai ser possível. Sem a proteína, nosso paciente não vai conseguir largar o ventilador. A gente precisa fortalecer ele, o músculo. Claro que casado com a reabilitação. Ele trouxe para a gente que quanto mais proteína o paciente recebe dentro da UTI, menor vai ser a mortalidade. Ele falou para a gente que nos Estados Unidos tem um estudo que mostrou que durante duas semanas, os pacientes receberam apenas, em média, 50% das necessidades calóricas e 0,6 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é responsabilidade nossa. Enquanto nutricionistas, enquanto médicos, nós precisamos estar atentos a isso. E outra coisa interessante que ele trouxe é a questão da terapia nutricional oral, após a alta da UTI. A gente não pode pensar que deu alta, teve aquela vitória absoluta. Não, a gente precisa pensar que esse paciente ainda precisa de cuidado pós-alta. Ele trouxe um dado interessante. A cada um dólar, isso foi um estudo, gasto com TNO, houve mais de 50 dólares de economia com cada paciente. Então, bastante interessante isso. Não vamos dar alta e achar que o nosso paciente está bom, não. Vamos acompanhar o nosso paciente. E aí, terminou a palestra com uma frase muito interessante. Eu vou deixar para você pensar, para a gente pensar. A recuperação da UTI começa no dia da admissão. Pensa nisso, tá? Não sai daí, o Nutri Time está aqui todos os dias para trazer as novidades para vocês. Não sai daí, o Nutri Time está aqui todos os dias para trazer as novidades 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 para trazer as no